Você entrou de cabeça no universo de alguns dos jogos mais jogados aqui no Brasil e no mundo, que é LOL e Valorant, né? Valorant teve um crescimento espantoso, mas você pensou inicialmente em desenvolver jogos. Ainda tá nos planos, é uma coisa que ficou pra trás, o que você enxerga disso? Eu não sei, assim, o conhecimento eu tenho, sabe? De game design, essas coisas, eu acho que são coisas que eu não vou esquecer, eu acho que pelo contrário, você se aprofunda mais quando você entra nesse campo de análise de jogo, dessas coisas que eu tô mais engrenada hoje em dia, mas não sei não, eu gosto muito de criar conteúdo, sabe? Eu gosto de me comunicar com as pessoas dessa forma, assim, mais cara a cara, e, mas eu não sei, se um dia vier, assim, a oportunidade de fazer um jogo bacana aí, eu tenho ideias, eu tenho vontade. E tem uma coisa muito interessante, né, de criadores de conteúdo que desenvolvem jogos agora, né? Tu já tem alguns cases em cima disso, né? Você, de repente, pensa nisso envolvendo seus cosplays, essa interpretação disso? Eu acho que, por agora, não. Por agora, eu tenho muita coisa pra aprender, fazer um jogo não é uma coisa fácil. E, assim, na faculdade você faz jogos, você faz estágio e trabalha pra empresas de jogos, né? E você aprende o pipeline das coisas, mas, assim, demanda muito tempo, demanda muito custo pessoal. Eu acho que agora seria, tipo, super difícil eu começar a fazer um jogo, assim, com todos esses outros projetos que eu tenho. Nossa, eu mal dou conta de fazer cosplay hoje em dia. Imagina fazer um jogo? Quem sabe, né? Mas agora seria impossível. Como é que foi um pouco essa coisa? A gente estava cobrindo, por exemplo, games com... E que legal, que ainda é forte, né? Eu lembro de cosplay, pô, eu ia em evento nos anos 90, e já tinha. E o pessoal fazia um esforço enorme. E você é um pouco mais nova que eu, né? Você começou a fazer o cosplay, mas agora, depois da sua viagem para os Estados Unidos, lá em 2013. Não, eu comecei no Brasil mesmo. Sim, eu comecei no Brasil, eu tinha 13 anos de idade, foi em 2009. Ah, legal. 2009, 2010, eu já fazia. Eu ia no Kodama, nesses eventos. Meu sonho era ir no Anime Friends. Nunca fui no Anime Friends, mas... Você nunca foi no Anime Friends? Nunca fui no Anime Friends, não acredita nisso. Você morou nos Estados Unidos, não foi... Não, peraí, tem que corrigir esse negócio. Eu era muito novinha, eu saí com 17. Você acha que meus pais iam deixar eu ir para São Paulo para o Anime Friends? Para os Estados Unidos e ir lá para morar, eles deixavam. Para o Anime Friends, você está maluco. Mas o que eu ia falar é o seguinte, qual foi o teu primeiro cosplay e quais foram os maiores desafios, assim, os personagens que exigiram mais na confecção da roupa? Você faz as suas próprias roupas? Como é que você faz o... Sim, eu faço muitas das minhas roupas. Hoje em dia, menos do que antes, assim, num período de 2013 até 2019, eu fazia todas as minhas roupas, basicamente, no caso de uma ou outra, sendo, né, de um sponsor, alguma coisa assim. Mas hoje em dia é difícil, porque eu tinha um estúdio de cosplay nos Estados Unidos, bem grande. E aqui, eu moro na Alemanha. Aqui eu não estou na Alemanha hoje, estou na Finlândia. Mas, assim, aqui na Europa, eu não tenho isso. Eu não sabia que eu fui dessa forma. Fui na Game School. E fiz cosplay na Game School. Boa! Muito legal. E, inclusive, uns poucos, né, que eu trabalhei em algumas peças sozinhas, assim, para fazer a Princesa Peach, do Mario. Mas, assim, de início, o meu primeiro cosplay foi a Sakura Haruno, do Naruto. E foi minha tia que fez a fantasia. E, assim, ela fez a base, os detalhes, eu que tinha que fazer, né, assim, ela tinha aqueles detalhes nas costas, aqueles círculos, né, e aquelas, aquelas... Não sei. O que é uma joelheira que vai no braço? Eu esqueci a palavra. Joelheira no braço? Cotoveleira. Cotoveleira, muito bem. Boa. Viu, você esquece as palavras, mas, assim... É, foram, assim, foram coisas pequenas de início, mas... Eu tinha também um tutor, né, que ele fazia uns cosplays muito bons. O nome dele é Hermes Barreto, se vocês não conhecem. E ele me ensinou muito do que eu sei de cosplay, assim, de costura, de fazer... Props, dessas coisas. E aí eu já cheguei nos Estados Unidos já meio que sabendo de fazer essas coisas e fiz muitos projetos sozinhas, né. E...